Hello, my beloved students, testando o seu inglês, part 12. Meus queridos, como é que vocês usando o melhor inglês que vocês têm, vocês montariam essas frases aqui na língua inglesa? Eu quero ir no shopping. Como é que é? Eu quero comprar um sapato. Como é que é? Vocês foram para o WANT? Ah, meus queridos, se vocês foram para o WANT, sejam bem-vindos a Dicas de Inglês do professor Beto Camargo. Uncle Beto's English Tips. Venham estudar comigo. Sempre janeiro e julho eu abro inscrições novas. Basta entrar lá no meu site curso.betocamargo.com, ver se as matrículas já estão abertas, escolher esse horário e fazer as inscrições, né? Porque o meu curso começa sempre em meado de fevereiro e meados de agosto. Faça uma sugestão, dê uma dica, faça pedido de alguma coisa que você gostaria que eu explicasse aqui. Dentro do possível eu vou trazendo para cá, né? Muita coisa, muita coisa, muita coisa mesmo que eu trago aqui no meu humilde canal, são coisas, são dúvidas, são comentários do Commentary Board. E venho fazer parte da família do Telegram do tio Beto. Está aqui, ó. Está aqui o endereço do Telegram do tio Beto. Olha que legal. Venho aqui fazer lá no Telegram. Eu coloco coisas inéditas, eu dou orientações, é bem legal vir fazer a parte. Bom, meus queridos, nessas duas frases que eu falei para vocês, eu quero ir ao shopping e eu quero comprar o sapato, né? Gente, eu... Presta atenção, eu não estou dizendo que está errado. Ficou bem claro? Não coloquem palavras na minha boca porque eu não gosto. Tem comentários que eu escuto lá no Commentary Board que não foi nada daquilo que eu falei. Eu não estou dizendo que está errado você dizer want, eu quero. Mas não façam isso por uma questão linguística, não é uma questão gramatical. É uma questão linguística. A palavra want, eu quero, é uma palavra muito forte em inglês. O gringo economiza want. Então, se você só precisa ir comprar um sapato, você tem mais 20 par de sapato. Você não quer comprar um sapato, eu quero. Não, se você usar muito want, parece aqueles menininho mimado. Sabe filhinho de mamãe que não sabe educar filho, que fica mimando o filho? Sabe aquele negócio que tudo que o filho quer, a mãe faz? Sabe aquele negócio? Não pode. O que que substitui want? Ah, é would like to, meus queridos. Mas é de 51. Dá de 51. É só observar. Quando você for falar que você quer ir ao shopping, o gringo vira e fala assim, I would like to go to the mall. I would like to go to the mall. Essa frase aqui que eles usam. Dificilmente escutem o que eu estou falando. Dificilmente vai ser I want to go to the mall. Muito difícil. Muito difícil. A outra, assim, eu quero comprar um sapato. I would like to buy some shoes. Essa frase aqui, ó. I would like to buy some shoes. Então, gente, tá? Se você já sabia, parabéns! Você não vai ficar doer falando o teu inglês pra doer no ouvido do inglês. Não pode. Substitua os seus I want pelo would like to. Que nem essas frases aqui. Meus queridos, se você não sabia, agora você sabe. Aprender inglês é errar, acertar, tentativa. Errei, acertei, tentei de novo, errei de novo, acertei. Aprender a falar inglês, aprender inglês é erro, acertos e tentativas. Meus parabéns que agora você sabe, ok? Espero que vocês tenham gostado, ok? Curtam, compartilhem, inscrevam-se no meu canal. Eu estarei de volta em breve com mais dicas de inglês do professor Beto Camargo. I love you very much. Bye, bye! E aí E aí E aí E aí E aí